Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Lembra Senhor, tá? Do Trazendo a Arca, também Toque no Altar, né? Vocês sabem, né? Bom, música bem interessante de tocar, tá? Ela não é nível iniciante, mas dá pro iniciante tocar ela tranquilo até, entendeu? Se dá uma esforçadinha, consegue, tá? A questão aqui nesse tutorial é a parte da administração, tá? Eu não fiz esse tutorial antes, porque eu queria tirar aquela parte da administração lá Que é bem bonita, tem umas orquestras e tal Eu queria fazer algo no piano pra administração e eu consegui, tá bom? Então vai ter essa parte do meio, tá? Antes de você começar a assistir o vídeo aí Já dá o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, tá? Ativa o sininho aí, tá? Pra receber as notificações, porque o tutorial vai sair completo Beleza, gente? Bom, vamos ao tutorial então? Vamos lá, então A introdução vai ser isso aqui, ó Vou passar mais o básico, né? Beleza? Vamos pra introdução, então Essa introdução aqui é dó Sol com si Sol com si Lá menor E ré Beleza? E aí repete duas vezes, tá? Dó Sol com si Lá menor E ré Beleza? A parte da melodia da introdução é essa aqui, ó Tá, ó Tá, ó Bem devagarzinho, ó Se você fizer desse jeito que eu toquei, já vai dar certo, ó Viu? Beleza? Então vamos de novo, ó Aí, ó Entra a esquerda aqui, ó Beleza? Vai fazer a mesma frase agora E vai caindo sol com si Beleza? Mesma frase vai cair no Lá menor com sétima Ó Por que que eu não dediria o resto? Porque aqui vai entrar aqui, ó Aí volto pra introdução De novo, ó Tá? Vou fazer mais uma vez devagar Vamos lá? Só até aqui, tá? Ó Tá vendo? Tá vendo, ó Beleza? Última vez, tá? Pra você ter certeza do que viu, né? Vamos lá Última vez a introdução Beleza? Aí o que que acontece? Você vai fazer duas vezes, né? E aí na segunda vez Você vai fazer, né? Quando não Já entra cantando, tá? Então, ó Quando não Aqui vai ser Você pode fazer dó com nona, claro, né? É quando não Beleza? Beleza? Posso te ouvir Sol com si, tá? E o meu clamor Lá menor Tá? Já não muda o meu Então, ó Ré com quarta, né? Não muda o meu Apesar que é Muda o teu É Muda o teu Eu já ia cantando a letra errada Muda o teu silêncio Beleza? Vamos pegar essa parte, ó Quando não Posso te ouvir Beleza? Então, dó com nona Sol com si E o meu clamor Lá menor Já não muda, tá? Ré com quarta, ré Tá? Já não muda o teu silêncio Dó com sol E sol, tá? Então, dó Sol com si Lá menor Ré com quarta Ré Dó com sol Dó Sol com si Dó Sol com si Lá menor Ré Beleza? Essa é a primeira parte, tá? Eu tenho que passar devagarzinho Porque tem muita coisa, ó Vou só segurar o acorde, ó Quando não Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens que Escondem o sol E tornam o dia Tão escuro quanto a noite Beleza? Essa parte acabou, hein? Vamos pra outra parte agora Lá menor Então lembra Que não podes me esquecer Mi menor E ré Lá menor de novo Se o meu nome Está gravado Em tuas mãos Tá? Lá menor Dó e ré Volto pro Lá menor Mesmo que ainda Eu não consiga ver Mi menor E ré Agora vai vir Lá menor Dó e ré Sei que se levantará Em meu favor Até aqui, tá? Vou passar essa parte cantando, ó Então lembro Que não podes me esquecer Se o meu nome Está gravado Em tuas mãos Beleza? Mesmo que ainda Eu não consiga ver Sei que se levantará Em meu favor Beleza? Até aqui, tá? Vamos por parte Agora vai vir a parte do Lembra Senhor, tá? Eu vou rolando aqui Pra ir lendo também, né? Lembra Senhor Vai ser o seguinte, ó Três acordes, tá? Lem Bra Senhor Beleza? Então, ó Sol Lá menor Sol com Si Ok? Depois vai vir Ré com baixo em dó Juraste O teu Amor Sol com Si Aí de novo Ré com baixo em dó E nada Pode mudar Sol com Si O que sentes por mim Lá menor Depois ré com quarto e ré Nem os meus Pecados Até aqui, tá? Vai ficar Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Beleza? Vamos pra outra parte A outra parte vai fazer o Lembra Senhor Igual, né? Sol Lá menor Sol com Si Sol com Si Beleza? E faz mais uma vez Vai ser Ré com dó Sol com Si Lá menor Sol com Si Dó E Ré Beleza? Vamos lá Então a segunda parte Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda é o mesmo Até aqui Deus Vamos lá Essa parte do Deus A gente tem duas situações Na primeira vez Ele cai num prelúdio Então ele faz E saberão Que ainda é o mesmo Deus Saberão Que ainda é o mesmo Deus Dó Aí vai fazer Essa frase aqui Sol Fá sustenido E Sol Vai fazer E vai cair em Fá Tá? Depois vai fazer de novo Vai cair em Mi bemol Depois Ré com Quarto E Ré Então vai ficar Que ainda é o mesmo Deus Aí faz O mesmo Deus Beleza? Vou fazer devagarzinho Que ainda é o mesmo Deus Aí a Verônica Sasser Fala O mesmo Deus Aí você vai fazer Quando cai o Sol Aqui Você começa a arpejar O Fá Viu? Vai fazer a frase De novo Arpejar o Mi bemol Ok? Depois Ré com Quarta E Ré Tá? Até aqui Daqui Volta a música toda de novo Eu não vou voltar Porque senão o tutorial Vai ficar gigantesco Né? É... Daqui volta a música de novo Canta Lembra Senhor Tudo de novo E aí agora Nessa parte Saberão Que ainda é o mesmo Deus Já cai no Que revelou A sua glória Então E saberão Cadê o acorde Que ainda é o mesmo Nem fala Deus Já cai no Dó Tá? Cai no Dó Que revelou A sua glória É alto pra caramba Tá? Então vou até evitar De ficar gritando No microfone aqui Dó Que revelou A sua glória Tá? Então é um Ré Com baixinho Dó A glória Né? Que revelou A sua glória Israel Tá? Tem uma frase Tantantã Esse Tantantã É Dó Ré Mi Tá? Pra cair Num Dó Com Mi Assim Tá? Você também pode fazer Beleza? Mas é um Dó Com Mi Tá? É Dó Que revelou A sua glória A Israel Tá? Dó Com Mi E que por amor Tá? Abriu o mar Ré Com Fá Cstenido Tá? Pode ser aqui Ó Abriu o mar Para o Sol Sei que farás Lá menor Dó O mesmo Em meu favor Ré Beleza? Então vai ficar Ó Que revelou A sua glória Israel E que por amor Abriu o mar Para o Sol Sei que farás O mesmo Em meu favor Beleza? Daqui Sobe de tom Tá? Deixa eu ir Para a parte Da subida Aí a parte Da subida Não tem preparação Tá? Já sobe direto Né? Já vem cá Ó Lé Beleza? É a mesma coisa Só que um tom Acima Lá Si menor Lá com Dó Cstenido Tá? Então ó Lembra Senhor Beleza? Vai vir Mi com baixo em Ré Juraste O teu Amor Lá com Dó Cstenido Tá? Depois Mi com baixo em Ré De novo E nada Pode mudar Lá com Dó Cstenido O que sente por mim Si menor Mi com quarto E Mi Os meus pecados De novo Lembra Senhor Beleza? Aí vai vir Mi com baixo em Ré E faz Mais uma vez Lá com Dó Cstenido Os teus sinais Si menor Lá com Dó Cstenido E saberão Ré Que ainda és Mi O mesmo Deus Vamos parar aqui Que sempre que entra o mesmo Deus Vem alguma encrenca nessa música Tá? Vou repassar esse Lembra Senhor No tom acima Lembra Senhor Juraste O teu Amor E nada Pode mudar O que sente O que sente Espor Nem Os meus Pecados Lembra Senhor E faz Mais uma Vez Os teus Sinais Vamos lá E saberão Que ainda És O mesmo Agora vem a parte da ministração que é Gigantesca Tá bom? Então assim Se você só queria pegar a música É até aqui Tá? Agora é a parte da ministração que particularmente eu acho muito bonito No mesmo Deus ele vai fazer aqui E saberão que ainda és o mesmo Deus Então ó Não precisa nem falar a corda Só lá É isso Tá? Então vai fazer Que ainda és o mesmo Deus Beleza? Até aqui Vamos pra ministração Primeiro compasso Tá? Vou tentar tocar de um jeito fácil Que eu não sei como Como é que eu vou explicar isso? Vamos lá Lá menor Tá? Tem que ser nessa posição Beleza? É Então ó Lá menor Sol por si Dó Tá? Devagarzinho Ó Beleza? Primeira parte Primeiro compasso De novo Ó Ok Vai agora pra um Ré menor E pra um Mil Ré menor vai fazer Tá? Ó Beleza? É rápido Tá? Ó Então ó É isso Essa aqui é a primeira parte Tá? Então aqui já passei Né? Beleza? Agora o Ré menor Ó Beleza? Mais uma vez Ó Ok Matei essa partinha Não vou voltar aqui Porque isso aqui é gigante Agora vai vir Lá Si menor E Lá com dó sustenido Tá? Então vai fazer ó Beleza? De novo ó Lá Si menor Lá com dó sustenido Tá? Bem devagarzinho Pra você ver ó É isso aqui Beleza? Agora vai vir Fá sustenido menor Sol sustenido menor E Lá Tá? Pode ser aqui Ou uma oitava assim Beleza? Até aqui Eu vou tocar até aqui Então Vamos lá? E saberão que ainda és o mesmo Deus Até aqui Ok Agora vai vir Mi com baixo em Ré E Ré Duas vezes Tá? Pra você identificar São quatro tempos Ó Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Aí repete Beleza? Agora vai vir Si menor Desse jeito Ó Ó Beleza? Agora vai vir Mi bemol com sexta Aí ele vai fazer aqui ó Tá? Até aqui Beleza? Vamos tentar tocar até aqui Pra ver se vai sair Tá? Tá? Beleza? Até aqui Agora vai vir Si menor Si bemol com sexta Aí faz Beleza? Até aqui Tá? Cai Num mi bemol com sétima maior Tá? Mais quatro tempos Eu disse que era gigante Essa parte Chegou aqui No mi bemol Com sétima maior Agora você vai cair No seguinte Tá? Dó menor Com sétima Esse bemol com nona Vai ser aqui ó Beleza? Duas vezes Eu vou passar pra vocês Isso aqui ó O dó aqui Você vai fazer esse arpejinho Pra entrar Tá vendo esse arpejo? Então você fez o arpejo Devagarzinho E agora vai vir O si bemol Com nono Ó Tá ó Ó Devagar ó De novo De novo o dó E aí o si bemol Com nona Tá? É... Até aqui Tá? Então ó Chegou no mi bemol Quatro tempos Tá? Aí já vai entrar no dó menor Ó E aí depois o si bemol com nona Tá? Repete De novo Até aqui Ok Deixa eu ver onde que eu tô Pra eu não me perder, né? Aí vai vir Duas vezes Sol menor e Fá Tá? Vai fazer Beleza? Ó Tá? Você pode fazer aqui também Ó Tá? De novo Ok Aí agora vai vir É... Fá com baixo e Mi bemol E Mi bemol Beleza? Depois Sol menor e Fá de novo Tá? Aí agora vai vir Fá Sol Lá Tudo maior Ó Ó Ó De novo Ó Ó Ó Devagar Ó Ó Deixa eu ver se eu facilito isso aqui É isso aqui, ó De novo, ó Beleza? Aí, ó Isso aqui é um Mi com baixo em Ré, tá? E Ré Mi com baixo em Ré Então, ó De novo, ó De novo, ó É, isso aqui vai ser um Dó Sostenido menor, ó É, ó É, isso aqui, ó É, isso aqui, ó Beleza? Quase acabando, hein Chego aqui Aí finaliza Vai vir Si menor Só um acorde Lá É, Dó Sem menor Ré E Ré com baixo em Mi Beleza? Ou pode ser Mi com quarto E aí volta pro Lembra Senhor, tá? É, vamos tentar tocar agora Essa parte toda aí Pra você ver como é que vai ficar, né? Vamos lá Que ainda és o mesmo Deus Que ainda és o mesmo Deus Aí faz que eu esqueci de falar, ó Tá, ó Sol, Lá É, Lá Sol, Lá Sol Ok? Cai no Mi bemol com sétima maior Aí vem aquela parte do Dó menor Si bemol com nona De novo, Dó menor De novo, Dó menor C bemol com nona Ok? Então, Sol menor, Fá De novo Agora Fá com Mi bemol Mi bemol Sol menor e Fá de novo Ok? Agora Fá Sol, Lá Aí agora termina Que é o E aí pode ser que Mi com quarto Lembra Beleza, gente? É gigante essa parte, tá? E aí eu fiquei ensaiando pra tirar isso aqui Porque é muito complicado Depois daqui Tá suave o resto da música, tá bom? É só repetição, tá? A cifra com a sequência e tudo mais Tá aí na descrição, tá bom? E não se esqueça também, né? Se você quiser estudar comigo Link do curso aí na descrição Tá pra você ser meu aluno E agora também Se você quiser me ajudar Ajudar com o canal Cooperar e tudo mais É... Tem aí um link aí Do PicPay aí Que você pode aí Doar qualquer valor Para o canal aí Pra ajudar o canal Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, tá? Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tá bom? Tchau! Tchau!